O treinamento no Guia H. Semboque abriu para mim um leque de horizonte, uma questão que eu nunca tinha percebido, que é a importância de a gente dar o engajamento das pessoas, as pessoas que vão ser infectadas pelas mudanças. A gente, como gerente de projetos, a gente foca bastante naquelas áreas de conhecimento do PMI, escopo, tempo, custo, que são, evidentemente, muito importantes e fundamentais para o sucesso de um projeto. No entanto, a gente esquece, eventualmente, de um fator importantíssimo, que são as pessoas, as pessoas que serão impactadas por aquela mudança. Com esse curso, a gente aprende técnicas muito interessantes, práticas muito fortes, para que a gente possa tratar a gestão de mudanças de forma profissional. A gente consegue, por exemplo, buscar o engajamento do patrocinador, reverter eventuais antagonistas ao projeto e, principalmente, apoiar aquelas pessoas que podem se sentir inseguras pelas mudanças que estão por vir. Então, o curso tem bastante conteúdo. O livro é muito prazeroso, é muito bem escrito. O curso é bacana, é leve, é didático, há muita interação, existe um debate com a turma, então você sai muito enriquecido. Então, para as pessoas que percebem a importância desse tema, para o gerente de projeto que percebe a importância desse tema, esse curso vai aumentar exponencialmente a possibilidade de você ter sucesso em seus projetos. Eu super recomendo esse curso e bons estudos para vocês.